A Polícia Militar de Proteção Ambiental, juntamente com a SEMA e o gerente do Parque Estadual da Araguaia, em fiscalização, em patrulhamento fluvial, nos deparamos com essa quantidade enorme de tartarugas capturadas por alguns veliantes que empreenderam fuga. Infelizmente, não foi possível a detenção dos mesmos, mas conseguimos, estamos conseguindo devolver os animais para o seu habitat natural. É o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, em defesa da vida, protegendo o meio ambiente.